A CIMA DO JOELHO Nem portão, não tem chave nem cadeado, nem o guarda de plantão Se é lugar proibido, escuta o meu conselho Não encostes, não te metas, sem falar primeiro Só para ele e para ela, não tem o sinal vermelho É abaixo da fibela, é acima do joelho É acima do joelho, é abaixo da fibela Num cantinho proibido, é onde mora ela Num cantinho proibido, é onde mora ela É acima do joelho, é abaixo da fibela Sei que é proibido, mas eu vou arriscar Quem me der esse cantinho para poder lá entrar É que sou muito teimoso, não escuto esse conselho Vou mexer no proibido, sem falar primeiro Vou chegar nesse cantinho, passar o sinal vermelho É abaixo da fibela, é acima do joelho É acima do joelho, é abaixo da fibela Num cantinho proibido, é onde mora ela Num cantinho proibido, é onde mora ela É acima do joelho, é abaixo da fibela Esse cantinho proibido, não tem porta nem portão Não tem chave nem cadeado, nem o guarda de plantão Se é lugar proibido, escuta o meu conselho Não encostes, não te metas, sem falar primeiro Só para ele e para ela, não tem o sinal vermelho É abaixo da fibela, é acima do joelho É acima do joelho, é abaixo da fibela Num cantinho proibido, é onde mora ela Num cantinho proibido, é onde mora ela É acima do joelho, é abaixo da fibela Sei que é proibido, mas eu vou arriscar Quem me der esse cantinho para poder lá entrar É que sou muito teimoso, não escuto esse conselho Vou mexer no proibido, sem falar primeiro Vou chegar nesse cantinho, passar o sinal vermelho É abaixo da fibela, é acima do joelho É acima do joelho, é abaixo da fibela Num cantinho proibido, é onde mora ela Num cantinho proibido, é onde mora ela É acima do joelho, é abaixo da fibela Música Música Toda noite Um filho noite Trago ruas nos meus dedos De guardarem os segredos Nas altas pontes do amor E canto porque é preciso Raiar a dor que me impel Raiar a dor que me impele E gravar na minha pele As fontes da minha dor Noite Companheira dos meus gritos Rio de sonhos Rio de sonhos aflitos Das árvores que abandonei Noite Céu dos meus casos perdidos Vem de longe os sentidos Nas canções que eu entreguei Oh minha mãe Oh minha mãe De arboredos Que penteis a saudade Com que vi a humanidade A minha voz soluçar Dei-te um corpo de segredo Onde arrisquei Onde arrisquei minha mágoa E onde bebi essa água Que se prendia no ar Noite Companheira dos meus gritos Rio de sonhos aflitos Das árvores que abandonei Noite Noite Céu dos meus casos perdidos Vem de longe os sentidos Nas canções que eu entreguei Noite Noite Céu dos meus casos perdidos Vem de longe os sentidos Vem de longe os sentidos Nas canções que eu entreguei Vamos entrar nessa roda Para que esperar, esperar Meu corpo dança cá fora Já não consigo parar Vamos entrar nessa roda Para que esperar, esperar Meu corpo dança cá fora Já não consigo parar Sim, sim ou não Vem, vem comigo dançar Quero, quero sim Meu corpo já está a esperar Nessa roda vamos entrar Por nosso corpo a gingar Mas antes de tudo acabar Vamos descansar Mesh, mesh, mesh comigo Mesh, mesh, mesh Mesh, mesh, mesh Mesh, mesh, mesh Comigo sim Mesh, mesh, mesh Comigo, mesh, mesh Mesh, mesh, mesh Comigo sim Vamos entrar nessa roda Para que esperar, esperar Meu corpo dança cá fora Já não consigo parar Vamos entrar nessa roda Para que esperar, esperar Meu corpo dança cá fora Já não consigo parar Sim, sim ou não Vem, vem comigo dançar Quero, quero sim Meu corpo já está a esperar Nessa roda vamos entrar Por nosso corpo a gingar Mas antes de tudo acabar Vamos descansar Mesh, 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 mesh Comigo, mesh, mesh Mesh, mesh, mesh Mes, mesh, mesh Comigo sim Mes, 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 gumíguo, mes, mes, mes Mes, 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 gumíguo, zé Estamos no tempo do era e não era Estamos no tempo do barco a afundar Estamos no tempo de nos ir embora Antes de tudo acabar Temos o céu e o inferno Dois lugares para escolher Um é bom e o outro é mau Não temos tempo a perder Já não há amor Já não há verdade Já não há amor Já não há amor Apenas saudade Já não há amor Já não há verdade Já não há amor Já não há amor Apenas saudade Estamos no tempo do era e não era Estamos no tempo do barco a afundar Estamos no tempo de nos ir embora Antes de tudo acabar Temos o céu e o inferno Dois lugares para escolher Um é bom e o outro é mau Não temos tempo do barco a afundar Não temos tempo a perder Não temos tempo do barco a afundar Apenas saudade Já não há amor Já não há amor Já não há verdade Já não há amor Já não há amor Apenas saudade Bairro Alto aos teus amores tão dedicado Quis o dia dar nas vistas E saiu com os trovadores mais ufado Para fazer suas conquistas Tengenhas liras, tigelas Lisboa abriu as janelas Acordou em sobressalto Gritaram o bairro os atuos Silêncio e baila Lisboa Vai cantar o bairro alto Trovas antigas, saudade louca Andam cantigas a bailar de boca em boca Tristes bizarras, em comunhão Andam guitarras a gemer da mão Trovas antigas, saudade louca Andam cantigas a bailar de boca em boca Tristes bizarras, em comunhão Andam guitarras a gemer da mão Por isso é que mereceu fama de boémio Por condom a um fatalista Atiraram-lhe com a lama como prémio Por ser nobre e ser fadista Hoje são doze e velhinho Recordando com carinho Seus amores, suas paixões Para cumprir assim na sua Ainda veio para o meio da rua Cantar as suas canções Trovas antigas, saudade louca Andam cantigas a bailar de boca em boca Tristes bizarras, em comunhão Andam guitarras a gemer da mão em mão Trovas antigas, saudade louca Andam cantigas a bailar de boca em boca Tristes bizarras, em comunhão Andam guitarras a gemer da mão em mão Trovas antigas, saudade louca Andam cantigas a bailar de boca em boca Tristes bizarras, em comunhão Andam guitarras a gemer da mão em mão Trovas antigas, saudade louca Andam cantigas a bailar de boca em boca Tristes bizarras, em comunhão Andam guitarras a gemer da mão em mão Talvez pudesse ser o teu amante Mas agora não Estou preso a outro amor como a raiz Está presa ao chão Não quero que me digas coisas de ontem Para me despertar Serei amigo sempre, mas entendo Não te posso amar Se eu não tivesse este amor na minha vida Possivelmente aceitaria outra paixão Agora é tarde, minha amiga É muito tarde, agora não Se eu não tivesse este amor na minha vida Possivelmente aceitaria outra paixão Agora é tarde, minha amiga É muito tarde, agora não Talvez pudesse ser o teu amante Estar perto de ti Andaste junto a mim e tão distante Nem sequer te vi Por isso não procures meu amor Não insistas, não O tempo apagará a tua dor Essa paixão Se eu não tivesse este amor na minha vida Possivelmente aceitaria outra paixão Agora é tarde, minha amiga É muito tarde, agora não Se eu não tivesse este amor na minha vida Possivelmente aceitaria outra paixão Agora é tarde, minha amiga Agora é tarde, minha amiga É muito tarde, agora não Se eu não tivesse este amor na minha vida Se eu não tivesse este amor na minha vida Se eu não tivesse este amor na minha vida Agora não, agora não Agora não, agora não Tua beleza pura Olhos provocantes levam-me à loucura Quero-me envolver em teu cheiro, em teus beijos Nesse mar de desejos Quero-te amar, quero-te amar Quero-te sentir, quero-te tocar Quero-te beijar Ter teu corpo junto ao meu Quero-te amar Quero-te amar Quero-te sentir Quero-te tocar, quero-te beijar Ter teu corpo junto ao meu Como eu te quero Não te tenho, sofro, só por ti espero Quero-me envolver em teu cheiro, em teus beijos Nesse mar de desejos Quero-te amar, quero-te amar Quero-te sentir Quero-te tocar, quero-te beijar Quero-te amar Quero-te amar, quero-te amar Quero-te sentir Quero-te tocar, quero-te beijar Vem, 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 amor Vem, 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 vem Quero sentir O teu corpo junto ao meu Vem, 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 amor Vem, 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 vem Quero sentir O teu corpo junto ao meu Vem, 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 vem Vai 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 Como eu te amo Como eu te quero Vem vai vai Vem vai vai amor Vem vai vai Vem vai vai Quero sentir O teu corpo Junto ao meu Vem, vem, vem Vem, 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 amor Vem, vem, vem Vem, vem, vem Quero sentir O teu corpo Junto ao meu Na minha aldeia todos falam que eu sou Um mulher em gorra paz com muito amor Quero princesas, mulheres lindas só para mim Mas porquê é que têm inveja de mim? Sou solteiro, não devo nada a ninguém Quero viver a minha vida sempre em festa Uma morena, uma loirinha eu sei que tem No fim do baile à minha espera Eu sou e serei O rei deste bailão Eu sou e serei A loucura da tua paixão Mas ainda não encontrei A mulher do meu coração Eu sou e serei O rei deste bailão Eu sou e serei A loucura da tua paixão Mas ainda não encontrei A mulher do meu coração Na minha aldeia todos falam que eu sou Um mulher em gorra paz com muito amor Quero princesas, mulheres lindas só para mim Mas porquê é que têm inveja de mim? Sou solteiro, não devo nada a ninguém Quero viver a minha vida sempre em festa Uma morena, uma morena, uma morena, uma morena, uma morena, uma loirinha eu sei que tem O rei deste bailão Eu sou e serei O rei deste bailão Eu sou e serei O rei deste bailão Eu sou e serei O rei deste bailão O rei deste bailão Eu sou e serei A loucura da tua paixão Mas ainda não encontrei A mulher do meu coração Eu sou e serei A mulher do meu coração Eu te amo Eu te amo mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Tenho medo de voltar Eu já sofri demais Mas ao ver-te fico louco Por isso Deus me livre de te encarar de novo Te amo mas vivo a fugir desse amor Não dá para ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas ao ver-te outra vez Coração dispara Por isso não quero te ouvir Por isso não quero te ouvir Nem te olhar É melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de te amar Mas eu te amo 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 mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Por isso Deus me livre de te encarar de novo Eu te amo mas vivo a fugir desse amor Não dá para ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas ao ver-te outra vez Coração dispara Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar É melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de te amar Mas eu te amo Mas eu te amo Deus me livre de te amar Te amo Te amo mas vivo a fugir desse amor Não dá para ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas ao ver-te outra vez Coração dispara Coração dispara Por isso não quero te ouvir Por isso não quero te ouvir Nem te olhar É melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de te amar Mas eu te amo Eu te amo Meu coração está sozinho Não tem ninguém para amar Não tem ternura nem carinho Às vezes fala sozinho Por não ter com quem falar Não tem ternura nem carinho Às vezes fala sozinho Por não ter com quem falar O tempo passa Eu sem ninguém Ai quem me der a encontrar alguém Será mistério Quero desvendar Meu coração anda louco por amar Será mistério Quero desvendar Meu coração anda louco por amar Meu coração Meu coração Ai meu coração Meu coração está morrendo de paixão O tempo passa Eu sem ternura nem carinho Eu sem ninguém Eu sem ninguém Ai quem me der a encontrar alguém Será mistério Quero desvendar Meu coração Meu coração anda louco por amar Meu coração está sozinho Eu sem ternura Não tem ternura nem carinho Não tem ternura nem carinho Por não ter com quem falar Por não ter com quem falar O tempo passa O tempo passa Eu sem ninguém Ai quem me der a encontrar alguém Ai quem me der a encontrar alguém Será mistério Será mistério Eu sem ternura nem carinho Quero desvendar Quero desvendar Meu coração anda louco por amar Meu coração Ai meu coração Meu coração Meu coração Está morrendo de paixão Meu coração Ai meu coração Meu coração Está morrendo de paixão Meu coração está morrendo de paixão Será mistério Quero desvendar Meu coração anda louco por amar Amar sem pensar Ao sair Ao sair encontrar Um simples olhar Faz paixão despertar Quero sonhar Quero sonhar Quero sonhar Quero sonhar Quero sonhar Que vou por aí Que vou por aí Viver o amor Vou por aí Sentir o calor Sentir o calor Sentir o calor Vou por aí Sentir o calor Sentir o calor Sentir o calor Não posso Não posso negar A paixão A paixão No olhar Se estou a sonhar Não quero acordar Pensando Quero sonhar Quero sonhar Quero sonhar Aqui Que vou por aí, viver o amor, vou por aí, sentir o calor, vou por aí, viver o amor. Vou por aí, sentir o calor, sentir o calor. Vou por aí, sentir o calor, sentir o calor.